Chama todo mundo! É carnaval em Salvador, não quero ver ninguém de fora Chama gente pra dançar na praia do mar e tal E todo mundo tá fazendo Que vai pra dançar que é sucesso no verão Chama gente pra dançar na praia do mar e tal Mas todo mundo tá fazendo Que vai pra dançar na praia do mar e tal Eu quero aquela meriola, sabe, violera, rapaz, sorra Vambora! É carnaval em Salvador, não quero ver ninguém Quer brinque, lá, meriola, sabe, violera, sabe, vai? É chame gente pra dançar na praia do mar e tal E todo mundo tá fazendo pra dançar que é sucesso no verão E chame gente pra dançar na praia do mar e tal Todo mundo tá fazendo pra dançar que é sucesso no verão E é carnaval em Salvador, não quero ver ninguém de fora Quer brinque, lá, meriola, sabe, que 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 lá. Que lá, meriola, sabe, 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 que lá, 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 sabe, que lá Amém.